O River toma a iniciativa do jogo e pressiona Magrão. Na sequência, Vanderlei recebe-me à direita e faz essa jogada, drible e chute sem chance para o goleiro do esporte. O esporte tenta responder com Ronaldo na única boa chance rubro-negra no primeiro tempo. Na segunda etapa, Luiz Gustavo vacila e Vanderlei, esperto no lance, tira Magrão da jogada antes de colocar a bola na rede. River 2x0. A reação rubro-negra começa com Everton Felipe. O garoto chuta da entrada da área e a bola encontra a rede do River 2x1. E ainda tinha mais e com ele, Everton Felipe, de longe, num chute muito parecido com o primeiro. O jovem meia do esporte arriscou e deu nisso. É gol de empate, gol para garantir a permanência na liderança do Grupo D da Copa do Nordeste.